Você falou na entrevista que você realizou coisas que você nem imaginava. Queria que você pudesse listar pelo menos duas ou três coisas que você já tem em mente para realizar, profissional ou pessoal, que você lá atrás, até três anos atrás, não imaginava. Cara, eu não imaginava absolutamente nada. Eu não imaginava nem entrar num reato, eu não imaginava cantar, eu não imaginava conhecer vários nomes do Brasil, assim. Então, de verdade, seria até pretencioso querer tanto, mas o que eu quero de verdade é ser reconhecida pela minha música. E eu sei que eu vou conquistar esse lugar, porque quando eu entrei no reato, ninguém dava nada por a verdade, não é isso. E depois as pessoas se apaixonaram e viram a minha essência, a minha verdade. Então, com a música não vai ser diferente, eu quero conquistar pelo mérito e fazer um show, assim, sabe, 100 mil pessoas. No dia que eu fizer isso, vocês vão dizer, tá bom, Juliette, vai embora para casa. Tem nenhum projeto, então, que você pode adiantar por esse ano? Esse projeto em São João está muito bonito. Eu faço uma releitura exatamente disso. Eu trago as minhas raízes e coloco um beat, coloco mistura. E eu acho que vale a pena conhecer e ampliar o horizonte, porque o São João é uma coisa tão rica e eu quero levar para todos os lugares. Então, esse projeto agora é o que faz meu olho brilhar. Projeto casamento ainda não. Não, não, não acredito que faz meu olho brilhar. Qual?